Louvo que é bom, grande e tremendo, pois é santo, e os quatro animais tinham cada um, respectivamente seis asas, e ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é Deus, meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de mim. O Todo-Poderoso Deus, pois santo, reião destruir, exalto ao Teu nome. Deus, pois santo, reião destruir, exalto ao Teu nome. O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso Deus, pois santo, reião destruir, exalto ao Teu nome. Deus, pois santo, reião destruir, exalto ao Teu nome. Deus, pois santo, reião destruir, exalto ao Teu nome. Se for a tua manhã, Me enxergo de novo, Nosso amor. Eu me enxergo, Me enxergo, Me enxergo, Por que te vestir? Por que tão perto Que morreu por mim? Na cruz, na cruz Do meu trabalho Se deu Oh, graças! Oh, graças! Oh, graças! Oh, graças! Maravilhoso, Podioso, Justiça, Glorioso, Vencedor, E tudo é simulante, Cusador e Pertador, Escuro e Rebeza, Torre forte, A vida em todo o tempo, Corre forte, Torre forte, Corre forte, Corre forte, Ele que deve ter, Alfa e o regal, É o Senhor da Léu, Santo, 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 É o teu nome! Maravilhoso, Glorioso, Justiça, Glorioso, Vencedor, E tudo é simulante, Curador, Libertador, Escuro e Rebeza, Torre forte, A vida em todo o tempo, Fortes, fortes, Só que cresce, Regulha e Rebeza, Alfa e o regal, É o Senhor da Léu, Santo, 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 É o teu nome! Maravilhoso, Glorioso, Glorioso, Justiça, Santo, Glorioso, Vencedor, E tudo é simulante, Curador, Libertador, Escuro e Rebeza, Torre forte, A vida em todo o tempo, Fortes, fortes, Só que cresceis, Regulha e Rebeza, Alfa e o regal, É o Senhor da Léu, Salve, Salve, É o teu nome! Salve, 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 O salve, Salve, Salve! 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 Salve!